Boa tarde a todos, participantes do canal PFF Preparação Física no Futebol, o Iria Schmidt, preparador físico. Hoje tenho a grande honra de apresentar dois excelentes profissionais convidados a enriquecer o nosso conhecimento no canal PFF. Primeiro, o professor Maurício Copetino, auxiliar técnico direto do professor Wanderlei Luxemburgo na equipe do Vasco da Gama. O professor Maurício com extrema experiência já em Ásia, trabalhou na China, já havia trabalhado no Brasil anteriormente na Esporte Clube Bahia, hoje no Vasco da Gama. Então o professor irá falar sobre o modelo de jogo hoje no Brasil, sua opinião e o seu trabalho hoje na equipe do Vasco da Gama. É um profissional de um extremo gabarito, onde todos nós vamos ter a oportunidade de aprender com o professor Maurício Copetino. Após o professor Maurício Copetino, vamos ter a presença do ex-atleta e hoje técnico no Japão, Amaral Cardoso. Amaral já está há 25 anos no Japão, teve 15 anos como atleta no Japão, esteve no Palmeiras no início da era Parmalat como atleta, logo após transferiu para o futebol japonês FC Tóquio, da onde subiu a equipe da terceira para a primeira divisão, que ainda hoje se encontra na primeira divisão. Detentor de diversos títulos, artilharia e hoje ele é técnico já. Já tem aproximadamente 10 anos como treinador no Japão, trabalhando em diversas equipes. Amaral Cardoso irá falar sobre o futebol japonês, modelo de jogo, estilo de jogo japonês, estilo de atleta, biotipo dos atletas japoneses, as questões táticas hoje, as diferenças entre Brasil e Japão no modelo de jogo. Eu desejo a todos bons estudos, excelente aprendizado. Aproveitem esses grandes profissionais. Obrigado. Aqui é o Maurício Copertino que está falando, sou treinador, hoje estou trabalhando na equipe do Vasco da Gama, junto com o professor Van Der Lushemburgo e é um grande prazer estar participando aí do seu programa. Foi falado para mim, colocar minha opinião aqui a respeito do modelo de jogo que está sendo efetuado aqui no Brasil. O futebol brasileiro, como todos sabem, é um futebol que tem muita criatividade, muito empirismo dos seus atletas, muita criatividade e isso nos últimos anos está sendo um pouco dilacerado, pelo fato de a parte tática ter entrado muito forte agora nos trabalhos que estão sendo executados aqui no Brasil. Eu acho que é muito legal a parte tática, a parte tática dentro de uma equipe de futebol, principalmente quando você joga hoje uma série A, uma série B dos campeonatos brasileiros, é alto nível. Mas eu acho que a nossa essência está sendo um pouquinho deixado de lado. Galera, boa tarde, me chamo Amaral, sou e-jogador profissional, comecei comercial de Tietê, interior de São Paulo, capovariano, lituano e tinha passagem pela Palmeiras também e vim para o Japão. Hoje eu estou aqui no Japão como treinador, mas já joguei aqui 15 anos profissional, passei pela FC Tóquio, desde categorias de baixo, terceira, segunda e primeira divisão. Depois eu fui para o Xanabel Mali, um ano lá, disputando, terceira divisão. E depois eu encerrei a carreira no Itakasaki, dois anos, terceira divisão. E hoje estou aqui em Maibashi, a gente torna o Maibashi. Hoje nós temos, pelo tempo que estou aqui, lógico que o futebol mundial evoluiu muito, né? Ele, hoje nós temos futebol japonês. Na época que eu estava aqui, não só tinha a primeira divisão, hoje já tem segunda e terceira divisão, né? De ligas abaixos, né? Então, hoje nós estamos em uma liga abaixo, onde o futebol é um futebol rápido, né? De muita correria, né? Pouco cadenciamento. Então, se você trabalhar com um clube profissional, primeira divisão, você vai ter um futebol mais cadenciado, mais voltado, talvez, pelo futebol brasileiro, ou futebol na Europa, né? Mesmo estilo, assim, de jogar, né? Porque existe uma hora que tem que dar uma velocidade, tem uma hora que você tem que cadenciar, então, na primeira divisão, existe esse tempo. Já a segunda e terceira divisão, elas são completamente diferentes. Se o jogador vier ao Japão e jogar nessas ligas, tem dificuldades de adaptação, que vai demorar muito para se adaptar, talvez não fique aqui. Por quê? Porque é uma liga que exige movimentação dos jogadores. Ele tem que atacar, se for atacante, lógico, e tem também que ajudar na marcação. Então, é muito parecido, assim, com o futebol da Europa, né? Que hoje todo mundo marca, né? Existe aquele centro avante fixo mais, onde todo mundo faz ali uma rotatividade, e você tem que ajudar na marcação. Então, eu acredito que que o jogador que vier, a pessoa que vier trabalhar no Japão e não entender que essas ligas são diferentes, ele vai ter muitas dificuldades para conseguir trabalhar aqui. Então, eu acho que quem vier, quem tiver trabalhado na primeira divisão, ele não vai entender muito o que eu estou falando, porque a segunda divisão e a terceira divisão são problemas diferentes. E quem tiver trabalhado aqui, vai entender, vai saber que lá em cima é... Realmente, ele vai ter uma adaptação mais rápida daquele que faz o contrário, da primeira para a segunda divisão. Porque eu falo sempre que aquele que joga na segunda divisão, joga na primeira em qualquer lugar, tranquilamente, porque se adquire uma condição física muito boa, pelo ritmo que se coloca dentro do jogo. Isso também nos treinamentos. Os treinamentos também são fortes. Existe a pegada também que é mais ligada para que o jogador se adapte rapidamente aos times de jogo. Acho que o cara que vem de um time do Brasil, vamos colocar assim o centroavante, por exemplo. Acho que o time brasileiro ainda joga com o centroavante fixo, né? Ou dois jogadores, 4-4-2, por exemplo, né? Então, esses jogadores ficam ali, que o movimento fica só na área ali, esperando, né? Com cruzamentos, etc. Já o futebol japonês, que eu digo na segunda divisão, na terceira divisão, e até alguns times da primeira divisão, ele é mais ligado para o futebol da Europa, onde todo mundo se movimenta. Eu estou falando isso daí, não sei se... eu estou muito tempo fora do Brasil, eu não sei se o futebol brasileiro mudou com relação a centroavante, né? Fixo ali, né? Dois centroavantes ou um centroavante, um goleador ali. Eu não sei se ainda tem, mas estou dizendo que, pela época que eu jogava, tudo mais, essa era uma grande diferença, que eu já era centroavante e jogava para os lados, mas eu tinha jogador fixo, um centroavante antigo, a gente tinha que só ficar esperando um cruzamento, né? Para concluir a gol. Já no Japão, você não vai ter essa facilidade, você pode, se você, que eu não falei antes, se for um jogador que não tem uma certa velocidade, uma mobilidade, ele vai sofrer muito para se adaptar, porque se o treinador não fizer, é um esquema para ele, né? Se fizer um esquema para ele, os caras vão começar a jogar a bola para cima dele, e ele com certeza vai virar artilha do campeonato. Agora, pela experiência que eu vi aqui, não são os times que fazem, não tem muitos times que fazem isso, não. Então, o jogador tem que se movimentar e correr e ajudar, como todo mundo. Então, acho que é uma diferença muito grande do futebol brasileiro e japonês nesse sentido aí, sabe? Onde todo mundo, no Japão, é mais ligado para o lado da Europa, onde, às vezes, que todo mundo tem que marcar, etc. e tudo mais. mas, então, ele exige mais do jogador, dos 11 jogadores em si, né? Então, acho que realmente tem uma boa diferença aí nesses dois sentidos aí. Por enquanto, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato no canal PFF, que a gente vai poder fazer da melhor maneira possível. Bom, prazer ter participado e contribuído um pouco. Espero ter contribuído um pouco aí e ter ajudado em algumas dúvidas que as pessoas possam ter aí. mas, estamos sempre aqui por aqui no Japão, né? Quem quiser aparecer pra cá, dar um toque aí, estamos juntos. Valeu, grande abraço, sucesso! Bem, gostaram dos dois profissionais, muito bom aprendizado, são excelentes profissionais gabaritados, ficamos muito felizes pela participação dos dois profissionais e de poder agregar conhecimento. Este canal é um canal de conhecimento, não é um canal comercial. Vejo que hoje existem muitas barreiras que dificultam profissionais que estão iniciando no mercado a aprenderem e participarem do contexto do futebol. Hoje, na literatura, você não tem o dia a dia do futebol, a prática, o saber de um clube de futebol. Então, eu espero que possamos enriquecer conhecimentos e, cada vez mais, possamos aprender, trocar ideias, porque o futebol não pode ser algo escondido. Nós não podemos ter medo de passar informação, nós temos que passar informação, ajudar os outros profissionais, com isso tudo, só tende a crescer a se valorizar e aprender. Muito obrigado, eu desejo a vocês bons estudos.